Na sala de imprensa, então, o atacante Keno, para vestir oficialmente a camisa do Galo. Mostrando agora a parte de trás da camisa, já com o nome Keno. Novo reforço atleticano, ele tem 30 anos, assinou o contrato até dezembro de 2023. E agora sim o Keno vestindo o manto atleticano. Seguindo ali todos os protocolos, já passou o álcool em gel, agora com a máscara. Bonézinho também do Keno, novo reforço atleticano. Vai falar com a gente já já, as perguntas enviadas pela imprensa. Keno, primeiramente bom dia, te desejar muito sucesso aqui no Atlético. Que seja uma passagem muito vitoriosa, com títulos importantes para você e para o Clube Atlético Mineiro também. Keno, queria que você falasse então sobre a expectativa de chegar ao Atlético, defender o clube. Bom dia para todos. Eu estou feliz pela minha chegada no Atlético. Espero fazer um bom trabalho, voltar à minha forma física, que eu fiquei um bom ter parado. Mas eu estou muito feliz pela volta, dos trabalhos. Voltar a treinar, fazer uma coisa que eu gosto e ficar bom fisicamente para poder entregar o grupo. Marcos da Silva, França. Explica para o torcedor atleticano por que Keno. Foi meu irmão quando eu era pequeno. Meu irmão quando eu era pequeno, ele me chamava de pequeno, de pequeno. Aí minha mãe começou a me chamar de Keno, aí ficou Keno aí. É o nome que fez sucesso no futebol. Pois é, é verdade. Deu sorte, mas vamos continuar. Verdade. Keno, você deixou o Brasil há dois anos, né? Como é que foi esse período fora do país? É, foi uma experiência boa que eu pude viver umas coisas diferentes, né? Mas sobre futebol é um pouco complicado. Para a gente se adaptar, né? É totalmente fora da realidade do Brasil, né? Forma de tratamento, de futebol também, né? Que tem pouca intensidade. Aí como você falou, como eu fiquei dois anos fora, você volta para o Brasil para poder entrar em forma dos seus companheiros, para poder manter o ritmo que você jogava aqui. Mas isso aí é questão de tempo. Em duas semanas eu consigo tirar isso, que eu conheço o meu potencial, sei do meu corpo. Mas lá fora foi uma experiência boa. Tranquilo. Você também, antes dessa última passagem fora do país, já esteve no México também, fez sucesso no Atlas. Como é que foi aquela passagem? Ah, cara, foi uma passagem de, se não me engano, foi de seis meses, né? Eu nunca tinha saído do Brasil. Foi uma experiência boa também para mim, que eu podia aprender muita coisa, né? Tinha muitos jogadores de seleção lá e eu comecei a entender um pouco de espanhol. Aí eu comecei a entender eles, eles falavam muita coisa para mim. E isso eu consegui trazer para o Brasil e procurar ouvir e entender as pessoas mais velhas. Você já começou a ter algumas atividades físicas ontem, falou aí agora também que não vai ter muita dificuldade. Você espera o quê? Duas semanas? Agora você falou mais ou menos para estar bem fisicamente. Quanto tempo? Eu pretendo com isso, né, cara? Como o futebol mineiro está voltando às competições, eu pretendo ficar o mais possível benficamente para poder entregar o grupo e ajudar a Sampaoli. O que que pesou mais para você voltar ao Brasil e jogar no Galo? Alexandre Matos, Sampaoli, o projeto, a torcida? Que você jogou aqui no Horto, né, contra o Atlético pelo Atlas. Você já conhece também a torcida de jogar contra, né? É, eu tive... Quando eu cheguei em Salvador, eu tive conversa com minha família, com meus pais, com minha mãe, com minha esposa. E, como eu estava dois anos fora, eu pretendi também ficar no Brasil, sabe, cara? É um... Você fica muito distante da família, dos seus amigos e... Para se adaptar o mais rápido possível aqui, você vê seus companheiros, que você vê dia a dia, você conversa. Então, eu pretendi vir para o Galo também pela confiança do Alexandre Matos. Ele não teve a ligação para mim. Já trabalhei com ele no Palmeiras, mas é um cara super legal. E falou que ia ter um projeto muito bom, me passou os projetos. Eu fiquei muito feliz e optei para o Atlético. E, eu falei agora há pouco, você já jogou contra a torcida do Atlético, né? Como é que vai ser agora ter ela a favor? A gente sabe que é uma torcida muito fanática, apaixonada. É, cara, eu espero dar meu melhor sempre, como eu venho andando no... Como eu sempre dei, né, nos jogos, nos treinamentos. Espero ajudar a equipe a fazer gol, dar passe, a correr bastante. Isso pode esperar de mim, que eu vou dar sempre o meu melhor para o Atlético sair vencedor. Segundo dia, seu, aqui na Cidade do Galo. A gente sabe que é enorme, né, o local de treinamentos aqui do Atlético. Mas o que você já achou da estrutura aqui do CT, que é o melhor da América Latina? Cara, é uma estrutura muito boa. Eu já tive, como eu vim aqui, já treinei, né, para jogar contra as outras equipes aqui. Então, eu sempre falei dessa estrutura do Atlético, uma estrutura muito grande. No clube com estrutura do Atlético, é... Eu, me superou bastante, cara, porque falaram muito de vários times do Brasil, da estrutura, mas... Quando eu cheguei aqui, que eu vi a estrutura do Atlético, eu falei... É de time grande mesmo. Como que você espera se encaixar no time atleticano? Aí, aí só o Sampaoli, né, cara. Eu vou dar o meu melhor, cara. Eu vou treinar, né, minha posição. Que eu tenho que respeitar que estão treinando, que já estão jogando. Mas vou chegar para dar o meu melhor. Quando eu tiver 100%, eu vou estar para ajudar ele. O que você espera desse trabalho com o Sampaoli, que já treinou a seleção da Argentina, a seleção do Chile também. Fez um ótimo trabalho no Santos, antes de vir para o Atlético. É um treinador experiente, né. A gente acompanhou ele no Santos, fez uma boa acompanha, foi vice-campeão brasileiro. Como você falou pelas passagens dele aí, já é um cara bem rodado. E eu acompanhei um trabalho dele ontem, vi que um trabalho dele é muito bom, né. Tem cidade o tempo todo. E isso que mantém forma os jogadores, para quando chegar no jogo, dar sempre o seu melhor. O que você acha do elenco atleticano? Cara, o elenco está se montando muito forte para as contratações. Eu fico feliz também de poder estar nesse grupo. Que a gente vai brigar com muitos times grandes para ser campeão brasileiro esse ano. Mas vai ser uma questão muito difícil. E o que você destaca, assim, todo mundo te conhece. Mas o que você destaca no seu futebol? Ah, meu contra um, cara. Eu me garanto muito, porque eu treino bastante isso. Minhas finalizações, minha arrancada, eu pretendo dar sempre o meu melhor. O Atlético, na sua opinião, pelo que você tem visto aí, já até falou que o elenco está muito forte. Vai forte também na briga pelo título brasileiro? Sim, cara. Os times grandes estão sempre brigando, né? Sempre montando o time para sempre brigar. Então, o Atlético também está montando uma equipe muito forte. A gente sabe que não é fácil com o quadro brasileiro, ponto escorrido. Mas a gente vai estar sempre firme em cada jogo para a gente poder aconselhar nossos objetivos. A torcida estava ansiosa para ouvir você falando como jogador do Galo. Então, agora a gente pede para que você convoque o torcedor atleticano para se inscrever no canal da TV Galo. É, se inscrever no canal da TV Galo, rapaziada, que vai ser sempre melhor. Obrigado, Keno. Nada. Toda sorte do mundo para você. Que você tenha muitas vitórias e muitos títulos aqui no Galo. Obrigado. 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 Eu que agradeço.